Música 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 E aí O Ah tá cara tava da puta O Ah meu deus Não é minha não Não é minha não Aí eu tava eu puxei o m14 sem querer Aí eu fui de pistola mas aí os cara puxaram aqui Tio tio cara tô ouvindo nada Vocês gritando Puxa aí no meu bombe porra Muito bagunçado Vamo Vip Vamo Vip C4 mais nosso Ai ai de Vip tá cabrunco Vip Vem 5 Vem 5 Palhar na bolada Eu tô de ex porra É hora de agitar Eu que tô Eu que tô Eu que tô O LT não sou eu não É Não é o Danilo não velho É o Fado retardado É o Danilo Cuidado ai mano Entrou ai Caralho tô com o GF Tô com o GF Tô com o GF C4 C4 mil Caralho 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 pra ser madeiro Olha a bomba Abandonou o bagulho aqui na A cara Opa Caralho Ah mano tem um atrás das caixinhas filiadas 2 2 2 Onde no B? É lá no B lá vindo da saúde E aí ó Caralho o ônibus eu não ia botar cá mas nem vou eu tô C4 sozinho galera e cadê o C4? calma, calma, calma esse maluco não tem cabeça o moleque puxou Cris, mano namorado caralho eu joguei de MP5K de Cris, agora eu vou com o meu Tarnambu o ônibus da vereste, filho, eu tô bagunça eu tô bagunça bagunça tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui comigo champson olha a bomba tem aqui taco, taco, taco sapinada do cão, mano caralho corre, 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 corre é meu é meu é meu caralho beleza, vamos lá sem afubação que bagunça granada de fumaça só no botão grata a foda deixa o ar é bomba Tá aí a folha, tá aí a folha. Meu Deus, de novo cara, paparam dois. Ô, ô. Paparam três, ah tá. C4 aqui, C4 aqui, Lennon. C4 aqui, Lennon. Vem cá, vai ficar com ele. Tô vendo, tô vendo. Eu tô miado aqui já, mano. Dezoito aqui. Eita, filho do caralho, vi a do meu avô aqui. Ô, menos 57. Menos 57 embaixo deles, embaixo. Olha a bomba. Ô, Fábio, sabe aí? Pule não, não pule não. Pule não, que você não é 2. Pule não. Missão completa. Global Risk venceram. Caralho, tá no 7 barra 0, vi a do meu avô. O que é isso? É hora de agitar. Meu Deus do céu, mano. Eita, claro. Pelo sapão. Cramado de fumar. 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 Tem tudo aqui, cara. Tudo aqui comigo. Caso demais. Tem três. Tô indo pra aí. Caralho, 69. Ficou estranho dessa arma, caralho. Cramado de fumar. Não vá que ele. A base deles 88. Sai, sai que é meu. Sai, sai. São copetas. Ah, eu esqueci o tempo da mini mini game. Doze, cara. Doze. Já peguei o ex. Ai, ai, tem menina nesse betai. Essa coisa de menina. É. 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 Três. Quatro. Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo em caso de máquina. Ah, velho. Tocando no tiro nas quatro. Lá no outro lado da parede. Ah, não tá tudo, cara. Fala certo, mano. Ah, eu disse cinco. Quatro. Cinco. Dez. Trinta. Tendo vindo, tendo da guia na frente dele. E ficou doido. Costa, costa, Danilo. Costa, Danilo. Costa, Danilo. Ah, mano. Tira o danilo do cara o filho da puta vem nas costas, mano. Vai se foder, velho. O Wallace tem que crer isso, cara. Tem outro na direita, mano. Tua porra, pai. Tua porra, pai. Vai tomar uma bala por cima da cara dele. Já vai rugindo pelo fundo da base. Já vai... Peraí, peraí. Sinécio. Peraí, sinécio. Não, mano. Não vou mais x8 não. Tá doido, velho. Muita bagunça, mano. Muita bagunça, porra. Ela matou. Ele já foi entre dentro da caixinha B. Já sabe que tem pelo ali. Peraí ali, ele vai ver. Entrou no pixel. Cabe só esse, Chris. Ui, ui, ui. 2A, 2A. Vai, vai os dois na caixinha da esquerda. Carrega, mano. Tá, os dois estão lá. Tá aí, ó. Campa aí, esquerda. Isso é um cofé. Carrega, cara. O Alas vem e fala velho. Brota do meu filho. Beleza, vamo lá. Sem afobação. Carrega, não sei, mano. A conta novata nunca foi tão bem jogada assim. Caralho, gente. Correto. Tem ninguém em casa de marco, né? Ou tem? Tem. Não sei. Tem, tem um, tem um, tem um. Subindo. Subiu, subiu. Porra, velho. Se eu matar alguém aí, filha da boca. Me troca e vem minha tela. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estou aqui, ó. Me troca e vem minha tela. Espera aí. Espera aí. Estou aqui, ó. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Missão completa. Global Risk. Meu cu. E vai pegar o cara, meu. Vem direção. E o Fabio nega. Não, meu. Kill. E vai ser de 10. Ele tá achando que tá na BGL, viado. Só tu fode. Vai, vai, vai. Ganada de fumaça. Eita porra, tu cara. É mais rude no Fabio ali. Viu, fura. Companheiro. Já vai pegando outro. Mobilizando o Pabllo. E levando um pé. E a base dele pegando mais um. Não tem esqueça. Vai, do Melão 3. Espera, vamos, vai. Porra, do Jovem positivo. Vai, vai, vai. Caralho. Acho o Beto fácil demais. Granada de fumaça. Olha a bomba. Não, esse eu tenho que postar amanhã de manhã, cara. Granada de fumaça. Esse aqui tem que entrar. Tem que ser o primeiro. Vem, figo da puta. Vem, rombado. Vem, vem, vem. Caralho. 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 Figo da puta. Caralho. 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 E aí